Sabe o que o Blackjack já atirou? Oh, 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 o Mark não, o Afro gosta de insistir nos personagens ruins, né? Ah, não é ruim o Mark, mas é que... Jogar contra o Pikachu é triste, né? É um boneco chato. Um boneco pequeno é foda nesse jogo. É bem difícil. Nossa, Village, Ernest, Pikachu... O Village é tipo... Tem um monte de projeto, mas ele é muito bom de pet. Ele é, é um nerd do Village Airframe 3. É um air dodge que bate. Então ele spamma os atletas e depois... Você não consegue punir aquilo. É tipo... 1 a 0 pro Lich, fora da stream. Nossa, mas é bonito. É... Acho que de Mark só tem um mesmo, cara. Ele vai lá e pega o Mark, eu não entendi. Vai trocar o controle agora o Afro. E... Pegou o controle de verdade dele agora. O problema de chave pequeno é que muitas vezes não toma grab, né? Eu jogo de causa da Lina, por exemplo. Quando eu vou dar grab no Pikachu assim... Você passa reto. Não toma grab, não toma chip, não toma aéreo. Tem umas vezes que igual a aéreo na cara dele passa, porque ele largou com aéreo e desfiou do meu. É difícil. É uma coisa mais besta assim. Uma coisa que a galera tem que aprender a fazer, eu acho, é punir esse upb do Pikachu. Não pode deixar ele ficar... Não pode deixar ele ficar brincando. Tem muita coisa que punem, mas a galera não sabe. É, mas na minha filha é um Pikachu bom. Pronto. Tem que respeitar. Tem que respeitar, tem que respeitar, mas se ele fica brincando... Tem que ver, as vezes ele... Por exemplo, nerd... Nerd rápido punir aquilo. Ah, mas é chato acertar, porque o golpe... Acerta... É difícil mesmo. O frame... O tape... Tomou. Ah, char é bom, né? Char é bom. É. Tá, tá jogando bem. Uh... Esse up smash do Pikachu no Seed Spot é bem forte. É forte. Ahn? É forte então. Oh, é forte? Ah, tá cedão. Orochi Wishmore. Esse cara é o que joga o Jigglypuff, né? Ou não? Não, não sei o que. Acho que... O que é o nome? É ele mesmo. É o que joga o Jigglypuff? Tá de Zelda agora? Não sei. Vai pegar o Jigglypuff, vai pegar a Zelda. É um boneco mais ou menos. É que usando ela tem... Tréve que sempre sabe bater, eu acho. Senão, ela fica ruim. A Zelda? Eu lembro do Abaka ali fazendo Zelda, ele tava out of shield e upb. Se o cara cair, era morte. Morte, é. Então, esse é um... O negócio da Zelda... É que, por exemplo, esse Chars menos manjado, sei lá, Zelda, Jigglypuff... O povo não sabe enfrentar. E toma essas coisas. Eu lembro que eu joguei contra a Abaka, eu joguei contra a Rosalina dele. Eu ganhei. Aí ele pegou a Peach. A Peach não, a Zelda. Nossa, ele começou me dando um pau. Eu não sabia o que tava acontecendo. Eu não sabia o que tava acontecendo. Tem, tem várias coisas. Tem essas coisas. Agora, o cara... Se o cara não... Aí ele mara ao 190% e morreu. Falei. Comentei no Scurse de longe. É... A gente liga a puta pra... A gente rola ele. Orochi pegou pra ver a matchup no Smashboards. Olhando a matchup aí, contra a Zelda. 3... 2... 1... GO! 1... 1... 2... 2... 2... 3... 6... 0... 1... Eu tenho uma colada. Ah! Brenda! Ah! A carta emerge do Intro. Deixa eu chegar e digo! AstaİRA, sabe? Não podezer. Vamos testando os botões ali. Tá começando, pra valer. Como é essa partida? Na final contra o Sonic? Será que é bom isso? Pode até ser. Acho que o negócio do Sonic não é deixar ele sem espaço. É você prever ele correndo. Tem que esperar ele correr e punir. É assim que se vê. O Zelda... Tem uma colada pra não lagar. Ah, ele pega. Começou a prever os ataques. Já deixa o ataque que o Sonic pinta. Trocação junta de golpe. Olha o Zelda se aproximando. Gostei. Usou o pp pra chegar lá na frente dele. Olha! Olha, isso foi... Tem um negócio legal ali. Tem uma colada com o golpe que ele laga, né? É. Mas se você não espera, mata também. Um belo nerf nas costas. Nossa, ele se passou certinho. Ele sabe o que tá fazendo esse cara. Deu o chute de grab ali. Dá pra dar tech no troll do Sonic. Dá pra dar tech. Eu acho que é importante. Porque o Sonic corre quando o cara cai no chão. Tem que tomar cuidado com isso pra não ficar muito manjado. É interessante. Mas é legal. Tem que tomar cuidado com isso pra não ficar muito manjado. Tem que tomar cuidado com isso pra não ficar muito manjado. Tem que tomar cuidado com isso pra não ficar muito manjado. Tem que tomar cuidado com isso pra não ficar muito manjado. É que eu acho que se você toma no shield. O shield lag não deixa você punir. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Foi o que pareceu aí. Talvez tenha um pouquinho só de tempo pra punir. Opa! O que que é isso? Olha só. A tranqueira do Sonic Orochi, né? Só ele faz essas coisas aqui. Bom, parece que tá dando certo, né? É... Agora eu aprendi. Tomar cuidado pra tomar isso. Ah, eles fazendo o cara pulir ali. A Zelda vai ser um... Morreu? Opa! Pegou. Gostei dessa. Deu um ner nas copes. Ele caiu no up smash. Nossa, isso foi bem espaçado. É bom cair assim nesses golpes, que as vezes a galera fica afobada pra punir. É, mas é difícil. Acho que só a Zelda tem um golpe que pega nas costas. Ah, tem alguns chars. Tem uns golpes que você acha que não vai pegar nas costas. Aí pega. Gostei, gostei. Agora, ó. A Zelda tem chance. Com rage. Tomar um up B com rage. Vamos ver. Olha o Edward do Orochi. O Orochi é bom porque ele pressiona bem na edge. Ele pressiona. Não pode ficar sem posição. Olha... Ah, não acreditou. Ele não acreditou. Você acha que ele vai matar mesmo? Eu acho que ia cair no lag. Ele preferiu ir no I. Ele não quiser ficar... Sei lá. Ele morreu. Tem que ter um círculo de fogo ali. Só para o Sonic. Ah! Eu vi esse Bear. Não! O que foi side B? Ah! Ele acertou para o Sonic. Aproveitar que agora o Sonic não mata nesse porcentagem. É, dá para punir sim. Só que eu acho que ele deve estar perto, né? Estava encostado nele e conseguiu punir. Ah, mas agora o Sonic prevê-o. Vamos ver. Hum, Bear na cara. Opa! Nossa, esse Bear foi de um braço. Pézão. É, ele esticou a hitbox nela. Foi dar um golpe a frente. Eu não vi qual foi. Esticou a hurtbox dela. É, uma grande Sonic também manja dessas coisas. Eu já tomei um F Smash dele desse tipo. Eu fui dar um F Smash na range dele e ele só desviou com o F Smash. Pou. Eu falei, caraca, mentira. O Sonic faz umas coisas que você acha que é mentira mesmo. O Zord e o Joker? Ah, o Joker está tentando falar disso. É. Está rolando o Zord e o Joker agora. Joker de Sheik e o Zord de Falcon. O Joker nem sabe o que faz com boneca de F1. F1. Opa! Canelado ali. Voltou pro Digly. É ele mesmo. Agora sim é um boneco. Um boneco main. O bonequinho é chato, velho. Quando a gente foi no Nintendo SS3, o X. 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 Suado, suado. Onde foram? Vocês foram? Ah, eu tornei no sítio lá. E eles spawnam, tem a chapa. Todos os outros. Ele pode ser tão forte que eu pus, mas ele ia chapa. Ele tinha aéreo. Ah, é, tem os aéreos dele, né? É o que ele tem. É, é o que ele tem, mas é chatíssimo. Não consegue pegar ele. Tipo, tá deixando os golpes. Aí uma hora pegou e você vai lá. Mas é bom, o começo aqui. Parece que tá equilibrado até. Bom que equilibrado em porcentagem, talvez pro Digly não seja tão bom, né? Porque ele morre bem mais cedo. Nesse caso, acho que ele não vai morrer não. É, não, eu também acho que vai ser tão cedo. Acho que o Sonic vai ter dificuldade pra assaltar um golpe na Digly Puff. Não tem Edge Guardia no Digly Puff, esquece isso aí. Isso é bom. Esse pra mim é um típico a partida de 6 minutos. É, o Digly Puff fica espaçando, né? Espaçando mulheres. Isso é bom contra o Sonic. Fica espaçando. Opa, tentou a partida. Tentou um spot dodge, Sonic pegou de novo. É, o Digly Puff pode fazer isso. O Sonic vai pegar. Eu vou, Raul. O Sonic pega. Eu tento imitar o Sonic. Deu uma rolada ali. É, mas não deu. Não deu certo, não foi igual. Esse jogo vai ser mesmo uma tocação de gossips justas no ar. Mas acho que ele vai ficar pegando. Tá rolando isso mesmo. Quero ver como vai sair aquilo nessa partida. Nossa, olha como foi longe. É, foi um pouquinho longe. Sabe que ele fez Day Rui? Não sei, mas acho que tanto faz. Acho que esse troll do Sonic vai demorar pra matar. Acho que ele vai ter que conseguir numa rede assim pra matar cedo. Para isso, essa partida... Ah, tem esse bear também. Boa pressão dos unhas do Sonic. É bem isso mesmo. Você não vai fazer de gordo com o Digly Puff. Você vai impressionar o Digly Puff dentro da Station pra ver se ele erra. O Digly Puff tem que tomar cuidado no chão. Ele tá fazendo umas lagadas no chão, mas ele só erra. Então, não pode. Esse não pode cair lagando com o Digly Puff no chão. É isso que eu tô achando, ó. Uma colhada ali. O Digly Puff pegou no bear. Ele pegou no lag do Sonic. Esse balãozinho vai encher o saco. É só isso que eu falo. É que... Ah, tomou o bear. É que o Orochiko repetindo a mesma kill. A mesma tentativa de kill. Mas a gente tem que fazer isso, cara. Senão ele não mata. Ah, mas aí o Digly Puff leu. Pulou por cima. É... O Digly Puff tem uma vantagem disso mesmo. E aí vamos voltar a nossa velha partida de... Trocação de golpes justos. Acho que o problema é o Digly agora que o resto dela não mata mais. Opa, tentou ali. Nossa, quase. O Digly Puff subiu bastante a porcentagem. Belos combos que o Sonic e o Orochiko conseguiu acertar. E tá com uma boa vantagem o Sonic. Agora é só administrar. O balãozinho vai ter que correr pra trás. É... O Digly Puff tem muita dificuldade pra acompanhar o segundo o Sonic agora. É... E agora... E agora... Às vezes o Orochiko adaptou, né? É... É... Player de alto nível é complicado. Os caras adaptam rápido. Aí fica difícil. Esse é o problema do pessoal. É... O Digly Puff vai tentar funcionar. Mas... Vamos descartar o Digly Puff não. É... Agora tem chance. Outro problema é o Digly Puff. Ele não tem o que fazer, cara. É... Matou. E até o Bear no Digly Puff. Adaptou. Segundo estoque. Orochi pegou e... Acabou rápido. Acabou. Ah... Deu um trabalhinho. Deu um trabalhinho. Deu um trabalhinho. Faltou o Mind da partida de Digly Puff. 2-0. Agora o Orochi vai continuar aqui na stream. Vai jogar de novo contra o Fox que ganhou do Mewtwo aquela hora. Ó... Essa era a partida de stream, hein? Essa é essa. Ou o Elite Zord. O Pikachu contra o Capitão Falcon. Vai ser legal. A gente vai ser legal também. O Orochi e o Fox. Ih! Vou narrar a partida do Elite. Vou ser imparcial. Pode deixar. Fica pra cá. 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 Agora sim, os bonecos bons, as batalhas bons, vamos ver, eu acho que essa deve ser uma matchup complicada pro capitão. O capitão vai chorar. O Pikachu vai bater, vai bater, vai bater. A desgraça do capitão é isso, ele não pode expulmar aéreo, porque não vai pegar. Ele tem que saber expulmar aéreo. E ele tem um peso ainda aqui porque achou comba ele. E fora do stage também, nossa. Esquece a edguarde. O hobbit não faz uma coisa que enche o saco. Ele cai com o bear no fastfall. Não, quando a gente dá pra fazer uma pressão na edguarde dele, ele sempre vai lá embaixo e dá um thunder. Mano, aquilo enche o saco, porque ele bloqueia a edge, que é uma beleza. Se você vacilar, tomou. Deve ficar esperto mesmo. Dependendo de onde ele pega, você toma spike. Se você pega na altura da nuvem, a nu vai sempre dar spike. Eu já tomei essa. O Pikachu é o cara que você tem que aceitar. Não vai tomar edguarde. Ponto. Não vai. Difícil mesmo. Bom, vamos ver agora. Partida boa. Zord e o cara que tem a mesma tag que eu. Da galera que vem de Campinas. O final. Os nikes aí. Essa partida vai ser... Vai ser legal. Tô a fim de ver. Vou torcer aqui. Torcer pra ela ser boa. Eu acho que ele é valite, mano. Porque o Zord é muito de espamar os ataques quando chega. Então, eu acho que esse é um problema pro capitão a matchup. Mas vamos ver como que o Zord lida com isso, né? É. Acertar o Pikachu. Tomar edguarde, vixi. Se o capitão for bom, ele não toma edguarde. Será? Não é tão difícil evitar o Pikachu. Porque os golpes do Pikachu que ele quer acertar pra fazer o edguarde é meio zoado. Acho que eu acho. Por exemplo, o Pear... Não. Mas as vezes, aquele negócio do Pikachu, ele não precisa acertar nenhum golpe forte. Se ele acerta um golpe e tira seu pulo... Aí o capitão tem o OPB muito previsível pra voltar. É, isso é verdade. Aí fica complicado. Aquecimento aí ou não? Não. Então vai começar pra valer aqui. Tá começando já? Zord. Vamos ver. Battlefield, vamos ver. Vamos começar lá. O Zord já chega com um dash ataque. Chegou com um dash ataque. Já percebeu que não pode agenizar ele. Opa, com o Bind e o Tilt tem. Tem o Tilt. Só que a personagem tá muito baixa. É. Se o capitão faz D pra baixo nessa situação, ele não toma. Ó, ó o Teams. Dá pra linkar mais um, mas eu acho que ele quis jogar safe. Nossa, só rolou, rolou nas pontas. Rolou e ele usou um SP ali ainda. Você viu? É. Só que ele usou no lugar, parece. É, o Grab do Zord. Tentou o setup. Ó, você viu como ele spama depois do cara? É. É muito fácil de evitar. Assim, ataque o Zord. É, o Zord se espama bem. O capitão acerta bem o Pikachu. É, o bom do Pikachu que ele tá ficando bom. O Pikachu é que o Pikachu bate, 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 bate. O Pikachu acerta alguns golpes da mesma porcentagem. Uma coisa que eu gostei do Zord é que ele usa bem. Usa bem, cara. Eu queria saber o que fazer, mas... O negócio do Zord é que ele deu uma boa melhorada, viu? Eu lembro dele jogando antes. Ele spamava muito mais. Agora ele tá jogando mais esperto, parece. Tentativa de Zord. O Pikachu voltou. Opa, tentou um bear de novo ali. Esse bear do Pikachu é uma desgraça. É que nem o 64. Hum, daí... Sobreveu. Ele pega. Você pensa que não vai pegar, mas pega. Tentou uma canelada ali. Agora o Pikachu voou. Ele ganha muito, né? Agora... Vamos ver o que vai acontecer. Bé? Não tomou bear. Ó. É isso que eu gosto do Zord. Nossa, que espaçamento. Esse foi bom. Esse foi um bom espaçamento. O teste de Zinho virou bear. Ele faz muito rápido. Você vê. Quando você percebe... Ué. Nossa. Que absurdo. E agora... Pikachu tentou essa de guarda. Nossa. O Capitão conseguiu voltar. Não é tão fácil assim. Olha a pressãozinha do Pikachu em cima. Deixando o Capitão no chão. Agora ele voltou. Eu acho que essa é uma match-up também. Que o Pikachu não pode dar espaço. É. Tem que aproveitar que ele não toma os golpes. Fica em cima. Ah, não. Bele, George. O Zord está por cima ali. Olha. Ele te preveu. Esperou bem. Gostei dessa. Agora tudo igual nessa partida. O Zord conseguiu um grab. Tentou... Nossa. É isso que você percebe. Você viu? O Zord encaixa um golpe no cara. E spam o controle, cara. Tem calma, Zord. Ah. Ele tenta... Ele tenta... Capitalizar o golpe dele, mas... Ele tenta com desespero. Com desespero não dá certo. Agora o Pikachu acerta. Isso que ele que ataque acertou. Pega um grab. O... Deu tech. O Hobbit quando ele dá um grab, você gela, cara. É um saco. É triste, é triste. Faz os negócios. Você tem que tomar cuidado. Opa. Consegui um grab ali. Um golpe neutro. Esse inferno do Pikachu ganha bem. Eu tento evitar esse inferno, mas é difícil. É complicado. Ele pega. E eu acho que se eles passassem certinho no shield também não dá pra você punir. Com vinho de diálogo. Oh. Ele saiu do ferno ali. Uh. Eu tô ali. Arriscou. Na edge não pega de nenhum o PSP. É que você mexe do Capacal, né? Não. Se ele angular pra baixo, eu acho que talvez no re-grab quando você perde a imensibilidade, talvez pegue. Na volta sim. Edgord. Pikachu. Belo. Perchid. No. Tá bem equilibrada a partida. Vamos ver se ele consegue. Um. Passou perto. Opa. Belo. Opa. 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 Detilch. Calma. Nossa, eu não tô conseguindo me controlar. Oh. Tem teu Edgord. Iiii. Belo Bear. Tem que tomar cuidado com esse Bear. Ele tá tomando muito esse Bear. Esse Pikachu. Ele tá lagando e o George pega. Se fosse eu não pegaria. Pegaria de outro jeito. Se pá. Do jeito ruim ou jeito bom, você acha? Acho que é o jeito ruim. Porque eu não consigo... Do jeito que ele vira de costas, cara... Ele paga um pau, cara. Ele vira bemzinho. E esse Bear... Assim, ele tem que acertar bem embaixo, né? Pra pegar o Pikachu. Se ele erra e dá um timing ruim, ele cai só no lag. Ele não sai o golpe e ele fica lagado ali parado com a mão pra trás. Apesar de ser pouco tem aí. Tem um lag a pouco, mas tem. É. Gostei. E o Pikachu rapidinho consegue aproveitar esse lag também. Gostei. Eu tô aprendendo bastante a batida, cara. Virar de costas e... É... É isso que eu tenho que anotar. É bom. É bom. O Bear do Capitão é bom. Pegaram o Smash Ville. Boa fase. Ó. Virou no combo do Tilt. Ih! Combina o Tilt. Ah, errou ali. Ih, eu nunca vi ele dropando esse combo aí, viu? Eu acho que ele tá nervoso qual do campeonato. Nunca vi ele dropando esse combo. Tô vendo o foco. Olha a pressão que o Capitão tá mantendo. Opa! Esse pique ataque do Pikachu tem lag, né? Não tem, né? É... É complicado. E negócio que, dependendo da posição que ele termina, dá pra ele linkar com o golpe. Ficar com o Aereo. Opa, belo Tilt. Ó o Bear. Sorte, ele tentou peitar o Pikazak, não deu certo. Mas tá legal. Tô gostando da partida. Tá bem equilibrado. Olha o Pikachu. Olha essa pirada boa. Mas sabe o que eu acho que tá acontecendo? Sinceramente, eu acho que o Pikachu... O que eu tô vendo é o Pikachu tentando desviar das coisas do Capitão. Às vezes droga. Por exemplo, agora o Pikachu começou a bater. Mas eu acho que nessa matchup, pro Pikachu ele não pode estar na situação que ele tá desviado do Capitão. Ele tem que bater. É... O Capitão é um pouco lento nesse golpe, né? Tem que aproveitar isso. O Pikachu tem uma primidata boa. Opa, Pikachu. Tem o Pikachu ali. Nossa, esse Hulk eu achei bizarro, cara. Ele rola pra trás em cima da Edge dele. E para nas costas. O pior que dá certo. Tem vários Sharks que tem esse Spectro que mata. O cara dá um get up e você rola pra trás dele. É... Comigo não acontece. Quando eu rolo pra trás ele é assim e paro na frente dele. Olha o Pikachu do Pikachu. Opa, tentou alguma coisa ali, quase se matou. Thunder vai vir? No meio. Olha o Thunder. Não, não tentou o Thunder. Ai, esse joelho se ele acerta ali. O pé é bem passado. Opa, ele perdeu o pull. É. Eu acho que ele não tá capitalizando esses Edguard aí. Então, é. O que eu falei, o capitão é difícil. Olha, o Orochi perdeu a partida primeiro pro Fox. Ah, eu queria ver. Mas agora essa partida tá boa. Essa partida tá boa também. Opa, arriscou ali o FB. Pô, acho que matava ali, hein. O... O... Quis garantir, quis garantir o Punish. Opa! Ai, ó. O Salt caiu bem no... Do The Earth. Sabe vendo que ele caiu sem lag. Pelo! Mas passou certinho. Treveu ali, louco. Ah, é o que eu falei de punir o UpB dele. Tem que... Tem que ficar esperto. Oh, meu Deus. O Pikachu tá tendo dificuldade pra matar o capitão. Trovão, trovão. Acabou. Tem que usar, tem que usar as coisas mesmo. Agora sim a tocação do UpB. Como de Utilt, Utilt. All Air. Aí, ó. Esse combo que eu tenho que fazer. Certo, eu tenho que fazer mesmo. Outro Fair? Não. Foi muito longe. Ah lá, tá se passando melhor agora. Tá atacando. É. Opa. Tentou o grab, acertou. Oh, pegou... Tá pressionando... Esse click attack. Caiu no jab. Opa! Punei o Bear. Uh! Olha o Sweet Spot. Falei que essa p*** era forte. Nossa senhora. Falei. Esse negócio mata ali. Galera não espera. Eu acho que saiu errado dele, hein? O Sweet Spot é muito forte disso. Na ED mata. Pior que mata. Não sei, cara. Porque não tem só a Spot fraca. Tem a Spot fraca, tem uma outra Spot e a Sweet Spot. Esse golpe é... Ah. Esse golpe é... Ele é meio aleatório, assim. Aleatório? Não é tão aleatório que depende de você aceitar o negócio, né? Mas... Deixa eu ver, confirmar aqui quanto da... A partida do Orochi contra o Gigi. Olha. Lindo. Ele tá indo lá. Ele tá indo lá. Ele passou errado esse pé. Ele... Ah, deu certo. Eu não sabia que dá pra dar x de gravido. Esse first sem se passar direito, eu acho que o capitão não põe. É, tentou. Belo pé. Tá... Entrou na mente do jogador. É, tá bem. Zero por cento. Ah, quase que saiu uma. Bela combina de first. Nossa. Que 64 foi agora. Acho que o Zord entrou na mente agora. Será? Ah. O Vich tá recuperando. Vich tá recuperando. O Orochi perdeu. Pro Gigi. 2 a 0. Boa, acontece, né? Cai, voltando a partida. Voltando aqui. Golpes justos. O Cacho conseguiu recuperar. Tá bem. Manteve a mente. Voltando a partida. Nossa, o Hiroshi na Losers, cara. Opa! Sentou a canelada. Chegou. Chegou. O Zord tá com a vantagem. Chegou o Hobbit aqui pra julgar a partida. Agora sim. Apenas coisa do Pikachu. Agora sim, ó. O Zord tá jogando bem agora no neutral. Agora o Povo migrou pra cá agora. Vamos ver se o Lich pega agora. Ele ainda tem chance de voltar, hein? Tem chance. Pikachu tem chance. O Zord tá jogando muito bem, velho. Semifinal da Winners. Opa! Acertou o Lich. Ó. Tá difícil agora a situação contra o Zord. Hum, ele tentou prever o click ataque dele contra o front B. Boa escolha. Gostei até disso. Mas acho que não ia acertar. Ele tentou acertar o Thunder ali. Errou. Opa! Acho que o Smash foi colocado. Vamos ver. Vamos ver. Só que a situação tava meio ruim assim também. Ele conseguiu deixar bem parecido. É. Vamos ver o que acontece agora. Combo de o tilt. Nossa, essa é a chance. Ah, ele errou. Seu Rage já atrapalhou, você acredita? Eu acho que o Rage já atrapalhou. Sim, é. Ele aprende o combo de porcentagem baixa. Ele tá linkado do mesmo jeito, não dá certo. Tem que adaptar. O Zord jogando de costas. É, ele quer acertar um burn no Pikachu. Precisa ficar esperto pra não lagar agora. E tomar esses passos que o Zord tá do tamanho. É, mas acho que ele tá previsível. Opa, setor. Tá espumando. Fica atenção nisso. Acho que ele tá previsível demais. Eu também acho. É que rola aqui no nervosismo de campeonato. Que você não consegue se adaptar tão rápido. Mas ó, tá... Tá perigosa a partida. É, tá perigosa. Dá pra morrer de qualquer forma. Acho que é a boa hora do Zord jogando. O Pikachu é um Shai que consegue mesmo trazer de volta a partida. Eu tenho que ficar esperto. Não pode dormir nele não. Ele sentou a canela. Errou ali. Pegou. Aqui tá ficando igual. E agora vai tentar. Vamos ver. Oh, pegou! Feito é um burn de novo. Do mesmo jeito. Mas é assim mesmo. Pode ser. Pode sim. Ó, o Lukinhas vai entrar aqui no meu lugar. Adeus. Muito obrigado por ficarem aí com a gente. Continuem assistindo. Mais partidas virão. Abraço. Despedimos aqui do Hollywood chegando o Lukinhas. Olá pessoal. Vamos narrar essas partidas épicas semestre 4 aqui. Eu e Leso. Tá indo bem. É... Vamos esperar a próxima luta. Vamos ver. Caraca. Eu chamei aquela partida agora. Essa partida foi bom, mas eu queria ter visto aquela partida do Sonic Arosh. Queria ter visto o que aconteceu lá. Sonic Arosh usou o Little Mac, velho. Nem eu mesmo uso mais esse boneco. Acho que eu sou o melhor Little Mac do Brasil aqui. Vamos ver então.